vem amor senta aqui do nosso lado vamos fazer um vídeo para os amigos do canal falando um pouco do final do ano falando um pouco como está a nossa vida aqui você está do meu lado aí tu me deu para sentar aqui é isso aí senta aí agarra Alex eu vou ver lá se está tudo bem vai falando aí com os amigos do canal Olá amigos estamos começando aqui mais um vídeo para vocês para vocês saber tudo que está acontecendo aqui neste final do ano que chegar chegou visita aqui na nossa casa chegou o irmão do Ale com sua esposa Anneli e Alex está fazendo festa o que vem com o papai então ela quer ir para o chão ela quer ir para o piso deixa ela aqui agarra ela aqui é isso que ela quer o que tu querem meu amor quer teta meu amor quer teta ponto então a gente está aqui no final do ano para bater um papo com vocês vem cá meu filho vem na minha frente aqui senta até aqui ó aqui ah ela queria mamar isso é que ela queria ai ai então a gente está aqui para bater um papo a gente pensou hoje o que nós vamos falar e a Sofia disse meu amor pode ser qualquer hora desde que seja agora que tem que fazer o vídeo ela pegou apontou a câmera para mim se faz o vídeo fala alguma coisa aí fala o termo meu amor é assim a baixinha que é assim então final do ano está muito legal a novidade que meu irmão veio com a minha cunhada casa estão construindo a casa eles ainda são tímidos para os vídeos tá começando a cair umas gotinhas de chuva aqui mas a Sofia gosta de pegar chuva na cabeça e agora dia dois a gente vai fazer uma aventura com jipe a gente vai até a casa da mãe da Sofia e vai todo trecho a Sofia vai filmar todo trecho subindo todo trecho bachando nessa aventura vamos só nós o meu irmão diz que ele fica cuidando da casa porque o meu irmão e minha cunhada estão com medo de andar com jipe morro acima olha só e a gente tá acostumado nosso dia a dia então é tranquilo o que mais que mais que vocês queriam saber que me perguntaram perguntaram o teu irmão veio para ficar sim ele veio para ficar já faz mais de seis anos meu amor e eu vira para mim isso já faz mais de seis anos anos que ele tá querendo vir morar aqui envelhecer comigo como ele diz então ele tá aqui agora fazendo as coisas comigo aqui tranquilo a gente vai criar umas galinhas explica aí meu amor vamos criar aqui umas galinhas que vai ser metade 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 a gente vai investir nas galinhas e vai criar as galinhas aqui tranquilo e assim vai ter mais mais como é vitamina não proteína e carne também das galinhas daí a gente me ajuda numa criação de porco também meu irmão é super tranquilo tá adorando aqui ele não aparece ainda nos vídeos porque tem sempre aquela timidez de quem ele já apareceu em alguns vídeos a nele que ainda não porque ainda tá tímida em relação aos vídeos mas a nele já tá nos ajudando muito aqui tá nos ajudando incluso nos comentários está nos ajudando aqui no canal só que ela não quer aparecer muito no canal meu filho acho que você tá fora do o Sebastião tá aqui o Sebastião também é novo aqui no canal faz pouco tempo que ele tá na gente de onde tu veio? por favor? qual é teu nome? qual é teu teu nome? o Sebastião. o Sebastião? o Sebastião amigos? então gente tá aqui a gente começou o Sebastião, o Sebastião tá aqui no canal e isso e a começou agora uma neblina a gente começou aqui tava 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 o céu azul mas como a patroa mandou fazer o vídeo agora a gente começou a fazer e o que a gente vai fazer na tua mãe o dia 2? vamos visitar ela falar um pouco, bater um papo lá, de repente a gente traz umas batatas também aproveita a viagem, a gente vai com carro pra lá, agora com carro a gente tem isso, pode visitar mais a mãe da Sofie, a gente também tem o planejamento de deixar nossa moto em Santa Bárbara, perto da casa da avó da Sofie, que quando a gente quiser comprar alguma coisa pra baixo, a gente compra também, são dois opostos dois caminhos bem diferentes então a gente vai fazer isso e tá super tranquilo em relação ao dia a dia, o que a gente tem planejado pra virada do ano é fazer uma cena aqui entre os outros, tudo e daí derra passar o outro dia e no dia dois, vamos pra tua mãe arrumamos todo o dia primeiro deixa carregado o carro, a bateria no carro, tudo pronto no que acorda, seis, seis e pouco sobe, chega às sete e meia acordando a mãe dela pra que nos faça o café da manhã afinal de contas, a sogra tem que trabalhar para o gênero né nos faz o café da manhã, a gente fica lá um pouquinho Sebastião mata a saudade do tio, né qual o nome do tio? tio Rony da vovó também, né te gusta Sebastião isso? te gusta a ideia? vamos de carro e volvemos de carro quando falamos para ele que íbamos a subir de carro para allá ele ficou muito contente claro, porque o negócio de estar indo caminhando aí é pra matar e meu amor, fala pra nós senta aqui meu irmão fala pros amigos do canal como foi a tua reação com a chegada do meu irmão? o que que tu tá achando deles? como tá? tá divertido? sim, tá divertido são pessoas muito boas gente falo com eles nos levamos muito bem falamos damos rizadas tá muito legal tá muito legal foi um tempo bem bacana no tempo que eles chegaram foi um tempo que olha que? então a gente veio aqui porque pegou uma chuva ali onde a gente estava conversando um chuvão forte o que que é essa coisa aqui? ah é a câmera eu pensei que era um cura gostou, né meu amor? então a gente veio aqui pra perto do Perim aqui em casa ela tá dando risada porque eu vi um ponto preto aí onde vocês estão vendo a porta e disse o que é esse ponto preto aqui? mas é a câmera que tá nos filmando é o ponto preto aí, o que mais? na semana como foi? ela não para de rir como fazer um vídeo assim com ela rindo todo o tempo? calma amor calma tranquiliza não olha pro ponto preto não é um buraco não se preocupa eu não sei se põe o óculos se põe o óculos tô bom assim? já a gente tá nesse domingo prometo que a gente não bebeu a gente também não usa nada não é natural a risada é natural mesmo é isso já são minutos de vídeo que a Sophie tá rindo vamos ver quantos minutos ela consegue rir já? tá bom continuou falando então a gente tá feliz essa semana tudo que aconteceu eu fui pra lá fiz a viagem e esperei meu irmão agora aquele ponto preto tá me alucinando esperei meu irmão meu irmão chegou o carro dele tinha dado um problema eu tive que trocar a bomba de óleo do motor quando eu tava lá isso eu não tinha falado pra vocês troquei as velas do carro troquei o que mais troquei? os casquilhos do motor tudo ou seja o carro tá fino a gente tem um pouco de gasolina então por que não aproveitar e fazer uma viagem uma aventura agora dia 2 vocês vão ver dia 3 mas dia 2 a gente vai tá subindo pra mãe da Sophie compartilhando com eles o dia durante o dia e voltar e dormir em casa a melhor coisa do mundo é ir e dormir em casa claro isso é o que nós vamos fazer porque quando nós fuimos sempre que vamos caminando temos que ir e dormir lá porque não tem como subir e baixar o mesmo dia é muito tempo caminando então agora a gente vai dorme em casa a gente tá feliz com tudo que tá acontecendo o meu irmão é muito gente boa a gente dá risada dá risada qual foi a última risada que tu deu qual foi alguma coisa que tu falou como é ah que a Nelly ele gostava o Evas de Galina né sim isso em português quer dizer outra coisa então ela deu risada tudo então tem umas palavras em português e uma de espanhol que não combina muito e daí dá vontade de rir pra caramba então tá aí a Nelly e o Dudu nos divertindo bastante ele tá tocando a casa dele a gente já tá recomendando umas tábuas pra nossa casa pra guardar as tábuas e guardando e secando as tábuas pra fazer esse segundo piso da casa se Deus quiser a gente vai começar comprando de pouco a pouco 10 tábuas 11 tábuas 12 tábuas e guardando aqui estocando pra gente fazer toda a parte da estrutura de casa muita gente perguntou porque você não tira o tábua da madeira ela não da floresta jamais essa floresta é intocável e a gente é uma floresta é o nosso lugar de preservação ambiental é nosso nosso espaço onde ninguém vai tocar é um espaço onde tem as árvores aí elas vão ficar pros netos pros bisnetos e pros tataranetos e vão ensinar as crianças da região que se deve preservar então a gente prefere comprar a madeira lá na cidade legalizada as tábuas pra chegar aqui pra fazer a nossa casa é mais caro é mas é mais correto falando de uma maneira de uma maneira de natureza de preservação ambiental então a gente tem que cuidar da preservação ambiental seria um antônimo se a gente tirasse madeira daqui e preservar e preservar e preservar na beira do lago vamos colocar na mesa então essa mesa com três tábuas e agora vamos fazer a mesa pra estar aí o que mais amor dessa semana nesse bate-papo da semana o que mais vai dar dentro do carro possivelmente nós vamos subir com cimento baixar com cimento pra dar um pezinho na suspensão do carro então também pro carro não ir muito leve na subida e na descida que o carro é uma Toyota Land Cruiser 1994 motor seis cilindros e é incrível que um carro com peso sube melhor que um carro vazio custa mais o carro não dá pra deixar vazio tem que deixar ele com um pezinho pra ele ter subir mais tranquilo peso não é oito sacos de cimento são isso mas eu acho que eu não vou levar os outros sacos de cimento oito sacos são 400 quilos não a gente vai deixar o cimento aí amontoado enrolado na na luna e sobe e desce aí fica mais fácil tudo pra turismo ó a cachurrada chegou aqui porque chegou alguém chegou um primo da Sofia aqui a gente tá gravando o vídeo já tem dia viva com ele e aí a gente vai terminar de gravar o vídeo aqui pra atender ele que é um primo da Sofia que tá vindo aí e a gente já vai já vai finalizar o vídeo daqui a pouco aqui a gente tá nesses dias de chuva tá uma tranquilidade absoluta aqui fazendo tudo pouco a pouco senta meu amor e sim este final de ano está muito bom aqui com visitas na casa era algo que não esperávamos receber visitas assim neste tempo que foi pensamos que não ia dar certo mas graças a Deus tudo deu certo não conseguiu chegar tudo tranquilo e tudo deu certo foi uma batalha foi um estresse semana passada em relação a isso mas tudo aconteceu bem e aconteceu para o bem agora estão aqui agora eles vão começar arrumar tudo para cá saber e nós vamos começar então a notícia que dia dois a gente começa essa aventura já de carro subindo e você vai ver tudo vão ver todo o caminho desde aqui da saída dessa vez eles vão ver tudo mesmo quando passa lá por aquelas montanhas tem campo tudo vão ver todo o caminho um percurso de quase uma hora a gente possivelmente divida um vídeo para ir e um vídeo para voltar vai ser um vídeo longo 45, 50 minutos e você pode fazer seu comentário agora neste vídeo se você gostaria dessa viagem de jipe que a gente vai fazer e vocês vão ver toda a estrada toda a viagem toda a estrada e nesta vez vai ser menos não vai ser tão mexido porque a câmera que a gente tem agora tem um estabilizador de imagem então vai ser muito mais tranquilo vem com a gente mais alguma coisa amor para colocar não beijo um beijo um beijo no coração de vocês abraços boa tarde fiquem com Deus nos vemos amanhã na novela da vida real boa noite boa noite boa noite tchau 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 é boa noite bom dia boa tarde boa noite tchau tchau